Piru vai ser minha senha, foda-se, mano. Puta, tá protegido contra a gravação. Nossa, cadê? Tem que apertar o botãozinho atrás pra desbloquear ele, não tem? Acho que provavelmente vocês não sabiam disso. É porque minha mãe me contava disso. Não que eu usasse isso, pelo amor de Deus. Nunca usei disquete na minha vida, mano. Esse puzzle aí, os jovens vão ficar muito tempo neles, me respeita, caralho. Vambora. Os jovens vão ficar, pelo amor de Deus, como é que desbloqueia? Vou jogar no Google. Ah, toma vergonha na cara, velho. Licença.